Chachainha Chachainha Tchachainha Parem tudo que você está fazendo agora E venha treinar comigo São 10 minutos pra você destruir muitas calorias Você que quer ser o Itadori Você, meu querido feiticeiro Que quer detonar as maldições Vem comigo São 10 minutos de exercício 30 segundos de atividade Sem nenhum descanso Super treino Kaju do Itadori De Jujutsu Kaisen Para você, garotinha, garotinha Que quer queimar calorias Que quer fortalecer seu corpo E meter a surra nas maldições Então fica ligado nesse vídeo Dispete o herói Que existe você, mano do Nerd Clube É nóis Vamos destruir, vamos detonar Chambra Vamos cuidar, né meu filho Aécio Keynes, sensei Aécio Treinador de nerds Começando logo aqui Mais um super treino De corpo inteiro, a gente vai começar Com alongamento, tá Eu quero que vocês tirem 30 segundos Para alongar o braço E 30 segundos Para dar uma ativada Em perna, a gente vai trabalhar o corpo inteiro É um treino cardio É um treino que vai envolver Movimentos de artes marciais Mas você não precisa ser um mestre Você não precisa ser um Karateko Um Kug Fu Kid Você só precisa Seguir aqui o vídeo Que a intenção aqui é você Desenvolver força Habilidade Agilidade Queimar muitas calorias em 10 minutos A gente tem 10 minutos, cara É um limite, cara 10 minutos é muito pouco tempo Para a gente treinar Mas então a gente tem que explorar O máximo esses movimentos, tá bom? Então se preparem São duas rodadas de alongamento Uma para o braço Um, dois, três, quatro Você vai dar um jab direto E dois cruzados Beleza? Então, um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Boa Um, dois, três, quatro Boa Um, dois, três, quatro Boa Um, dois, três, quatro Aqui, ó Um, dois, três, quatro Beleza? Ó Agora a gente vai fazer agachamento Todo Todo esse intervalo de socos A gente vai fazer Uma rodada De agachamento E afundo Tá? Dez segundos São 30 segundos Cada fase Onde a gente não vai parar Então explora o máximo Que você puder Se por acaso você não conseguir Tá muito cansado Não tem problema Tira essa fase para descansar Respira fundo E volta Ó A gente agora vai fazer socos de novo Só que eu quero que você faça agora gancho Um, dois, três, quatro Vai ser importante Para no final a gente fazer O nosso shadow box Então ó Jab direto Up e up Jab direto Up e up Vai Um, dois, três, quatro Boa Um, dois, três, quatro Boa Um, dois, três, quatro Essa eu não sei dar um soco Não tem problema Tem vários treinos aqui no canal Que você pode fazer com calma Esse aqui é um desafio Vamos para agachamento Sexta rodada E tome Pê nesse manrito Cuida Bora meu Itadori Bora meu Gojo A blusa do homem A blusa do homem Cuida Não desiste Não desiste Desafio dez minutos Comenta aqui Quais são os próximos treinos Já deixa o like papai Se inscreve no canal Para fortalecer nós Cuida Vai Boa Agora a gente vai fazer chute Chute frontal Com a perna esquerda Com a perna direita Tenta levantar o joelho Ó Tá Faz na sequência Tenta levantar a guarda Boa Frontal Essa eu não consigo dar chute Calma bebê Que é isso Dá do jeito que você conseguir Faz assim Chuta como se fosse chutar uma bola Mas faz Ó Agora a gente vai fazer o afundo O que é o afundo? Essa passada aqui Essa passadinha aqui Ó Você vai ficar alternando Certo? Então Passou um Voltou Passou outro Voltou Tenta se recuperar Porque É nessas sequências Que você vai tentar Pegar um pouquinho de fogo Lembra O nosso desafio É aguentar 10 minutos Sem parar Então Vamos até o final Será que eu vou conseguir? Não sei Segundo chute Cara O próximo chute É um chute lateral Se não conseguir fazer esse aqui Não tem problema Então ó Aqui Aqui Beleza? Então Um Dois Vê? Um Dois Ah essa Eu não consigo fazer isso De jeito nenhum Eu não sou Eu não sou bom de chute Então eu faço frontal mesmo Não tem problema Não arranja empecilho Não arranja desculpa O negócio é treinar Vai Metade do desafio Será que eu consigo? Vamos voltar para a passada Passadinha Passou Fatiou Passou Bora meu Itadori Bora minhas nobaras Meninos e meninas Jovens e adolescentes Adultos Crianças Cachorro Gato Vem comigo Vê esse treino Cuida Fundo Boa Lá no final A gente vai usar tudo Vai pegar tudo Vai ver o manrito na frente Arrebentando Igual todo Ó Pá Tum Agora a gente vai fazer Socos e chutes Um Dois Três Quatro Cinco Seis Beleza? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Boa Um Dois Três Quatro Cinco Seis Um Dois Três Quatro Cinco Seis Boa Eita Bora Agora eu quero que você faça os dois juntos Agachou Afundo Agachou Afundo Respira Não desiste Agachou Afundo Agachou Afundo Boa Agachou Afundo Agachou Afundo Agachou Ó De novo Agora faz a segunda sequência de soco Um Dois Três Quatro Cinco Seis Beleza? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Olha o todo Pá Caramba Bora De novo Agachou Afundo Agachou Cara eu estou ofegante É assim mesmo Afundo É o cardio É para destruir mesmo É para queimar muitas calorias Agachou Afundo Próxima sequência Naquela pegada Agora Shadow Box Vamos pegar os movimentos Vamos juntar tudo Vocês precisam me acompanhar Bora meu Itadori Bora meu Gojo Vamos lá Mesmo ofegante vai lá Ó Um Dois Três Quatro Chute Chute Beleza? Um Dois Três Quatro Chute Chute Vamos alternando Um Dois Três Quatro Chute Chute Beleza? Um Dois Três Quatro Frontal Frontal Um Dois Três Quatro Lateral Lateral Agora a gente vai continuar na sequência E vamos botar mais energia Um Dois Três Quatro Cinco Seis Boa Um Dois Três Quatro Cinco Seis Boa Entendeu aí né? Um Dois Três Quatro Cinco Seis 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 Joga toda a sua energia nesse treino agora Vem comigo Que é a última sequência Então eu quero que você combine os movimentos Dois socos Dois Dois cruzados Dois up Chute Chute Um Dois Três Quatro Cinco Seis Lateral Chute Beleza? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Vai combinando os dois Um Dois Três Quatro Lateral Frontal Beleza? Um Dois Frontal Cruzado Lateral E vai variando Destrói Não desiste Bora meu oitador É a última sequência Bora meu barrito Galera Vamos começar A nossa Pausa pra meditação Se você gostou desse treino Você pode Tirar esse tempo pra respirar Pra meditar Pra descansar Dar uma esfriada Dar uma acalmada No coração Volta o vídeo E começa mais uma rodada Beleza? Então essa é a fase De recuperação Meditação Quem quer fazer Só uma rodada Respira Aqui são duas fases De 30 segundos É um minuto Pra você respirar Descansar Recuperar a energia E na próxima rodada Voltar de novo Beleza? Então Fecha os olhos Respira Respira Você recupera Boa Foi show o treino 10 minutos É muito intenso É muito intenso E aí meus consagrados Gostaram desse treino Se você gostou Mesmo desse treino Você deixa o like E vai escrever Aqui nos comentários Qual foi a parte Que você mais gostou Se você quiser Fazer o treino Novamente Volta o vídeo E começa mais uma vez E destrói Mais calorias ainda Dobre esse XP Beleza meu querido Herói e heroína Quero mandar um super salve Para os membros Do canal Membros Vocês são demais Se você quiser fazer parte da comunidade Clica no botão azul E seja membro Você também Se você gostou desse vídeo Se inscreve aqui no canal Compartilha com todos os seus amigos Deixa o like Ativa o sininho E muito obrigado a todos De coração É nóis Valeu E tchau